Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a fazer esses vasos de colocar na parede, tá bom? Ó, eles ficam assim, ó. Tá? Vou ensinar pra vocês como fazer. Vamos lá mais pertinho. Tá vendo? Vamos na parede. Vou ensinar pra vocês. Vamos lá, então. Bom, é assim, gente. É o seguinte. Essa é uma bacia plástica, tá? Uma bacia de plástico. Eu tenho um aqui já modelado, seco. Já desenformei, mas desenformei ele de novo só pra fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Ele é feito de areia e cimento. Tá, ó. O furo de drenagem é com uma tampinha de refrigerante. Ele tá com uma tampinha de água, garrafinha de água. Agora eu vou mostrar os ingredientes que a gente vai precisar, tá bom? A gente vai precisar de duas medidas dessa aqui de areia. Duas medidas de areia e uma medida dessa de cimento. Eu vou colocar tudo ali na carriola. E em seguida eu vou mostrar a massa pronta pra vocês, tá bom? Bom, gente. Coloquei uma medida de areia. Agora eu vou colocar mais uma. São duas medidas de areia. Em seguida eu vou pôr o de cimento. Pronto, areia. Agora uma de cimento, tá? Duas de areia e uma de cimento. Em seguida eu vou mexer e volto pra falar com vocês novamente. Bom, gente. Eu vou tirar isso aqui pra mostrar pra vocês como que é. Tá? Ó. Ela tem um arame. Vai um araminho. Ó, um arame. De lá pra cá. Ó. Tampinha de refrigerante. Fica o furo de drenagem. Ele vai sair assim. Esse que eu vou ensinar a vocês a fazer. É a primeira parte dele. Tá? Essa é a primeira parte. A frente. A bacia, gente. É o seguinte. É essa bacia plástica. Tá? É uma bacia plástica. É cortada a metade dela. Feito um furinho. Né? Se eu usar a parte do cabo. Que tem na bacia, né? Pra dividir. Aí você faz um furinho lá. O furinho aqui. Amarra o arame. Que é pra ela não abrir quando for moldar o cimento. Tá? Senão ela vai abrir quando moldar o cimento. Aí é o seguinte. Aí tem que montar ela em cima de uma plataforma assim, ó. Tá? Ela tá solta. Essa plataforma aqui tá solta, ó. É uma tábua. Outra pegada na lateral da altura da bacia. E outra aqui que é pro vaso não correr pra lá. Tá? A gente vai colocar aqui, ó. Entendeu? Encaixa ela aqui. Traz o arame. Passa no furinho pra segurar ela pra não abrir. Porque senão ela vai abrir muito. Tá vendo, gente? Ó como ela fica lá. Tá vendo? Vai ficar assim. Aí. A tampinha. Tampinha do furo de drenagem. A tampinha de refrigerante. A gente vai colocar lá no... Na parte lá, ó. Tá vendo? Fica. Tá, fica ali. Em seguida já vou mostrar. Vou pôr um pouco de cimento no fundo. A gente vai fazer o fundo dele. Bom, já coloquei um pouco de cimento no fundo. Agora a gente vai compactar ele. A tampinha vai ser a altura do fundo, tá? A altura do fundo. Então, assim, compacta. Vai compactando o fundo. Tá? Compacta todo o fundo. Ficando no nilho da tampinha pra gente colocar lá no fundo. Eu vou terminar e em seguida já mostro pra vocês. Pronto, gente. O fundo tá pronto. Vou mostrar mais perto pra vocês verem. Ele ficou no nilho da tampinha lá embaixo, tá? Aí eu vou ensinar pra vocês agora a fazer as laterais. Tá? Em seguida a gente vai fazer as laterais dela. Ó, gente. Você pega uma espatulhazinha de plástico. Com a mão vocês jogam nas laterais. Tá, ó. Vai fazendo assim. Vai jogando. Joga uma camada. Tá? Joguei essa camada. Vou terminar ela aqui. Aí, em seguida eu volto de novo. Bom, gente. Já fechei uma parte na lateral. Uma camada embaixo. A gente vai precisar de uma madeirinha. Que é pra gente fazer mais ou menos a parede do vaso. Da espessura da madeira. Tá? Ela tem em torno de um centímetro. Mais ou menos. Um pouquinho menos. Aí assim, ó. Com a mão ali. Vai compactando. Tá? Cada camada que quiser. Vai compactando. Alisa. Com a mão. Mas o certo é colocar uma luva, viu? Coloca uma luva. Pra luva cirúrgica. Aí não vai ter problema de furar a mão. Tá? É assim, gente. Tem que compactar bem a lateral. Tá? Ela vai compactando essa camada. Depois vem com outra camada. Tá? Eu vou terminar essa aqui. Em seguida eu mostro pra vocês. Pronto. Vem com a camada. Compactei ela. Vocês podem ver que a lateral tá bem compactadinha. Agora eu vou subir com mais uma camada na lateral. Tá? Aí em seguida eu mostro pra vocês. Pronto. Subi mais uma camada. Agora com uma colher. Tá? Uma colher velha. A gente vai arredondando. Puxando pra cima. Tá? Arredondando e puxando pra cima assim, ó. Alisa. E vai subindo. Tá? Agora eu vou fazer outra. Mais uma camada. Pra gente chegar aqui ao final. Em seguida eu já mostro pra vocês. Mais uma camada subida. Tá? Chegando quase no final. Já falei. Vai colocando a massa. Compactando. Com a madeirinha. Né? Com essa madeirinha aqui. Com a madeirinha. Vocês vão compactando. Alisando. Com a colher. Pega a colher alisando. Puxando pra cima. Arredondando. Tá? Sempre respeitando. A espessura da madeira. Tá? Pra o vaso não sair muito grosso. Sempre respeitando a grossura da madeira. Então agora eu vou chegar até o fim. A gente vai finalizar. Finalizar essa parte. Pronto gente. Finalizei ele aqui em cima. Né? Agora. A gente vai. Retirar. Todo. Esse excesso. Deixando no nível. Então é assim. A gente vai passar a madeira. Assim ó. Puxando pra fora. Sempre puxando pra fora. Tá vendo o que? Agora eu vou respeitar. Acertar aqui a. A espessura da madeira. Na parte de cima. Tá bom? Tá assim. Tira o excesso. Sempre puxando de dentro pra fora. De dentro pra fora. Tá bom? Então é assim. Em seguida eu já vou mostrar pra vocês. Prontinho gente. Finalizei a parte de cima. Né? Aí com uma buchinha. Essa buchinha de cozinha. Seca. Vai passando. Tá? Pra arredondar. Quebrar o canto aqui ó. Pra ficar o canto arredondado. Tá? Dá uma alisadinha por dentro. De leve. Tá? Vai passando ela por dentro de leve. Pra não estragar. Gente. A massa não pode ser muito mole. Senão vocês não conseguem montar a parede na lateral. Tá? Assim. É a primeira parte. Do vaso. Que é acoplado na parede. Porque gente. Eu inventei esse vaso aqui. Hoje a gente só encontra vaso de fibra de coco. Fibra de coco em pouco tempo. Tá podre. Estraga. Derrete. Se lhes faz. Né? Aí. Pra mim aquilo não tem serventia gente. Eu mesmo não tem. Aí eu inventei esse tipo de vaso aqui. Né? É uma bacia plástica. Cortada ao meio. Né? Aí ela vai ficar igual aquela que eu mostrei pra vocês. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês ela novamente. Aquela ali. Que eu fiz agora. Ela vai sair igual essa. Tá gente? Ela vai sair assim. Ela vai sair desse formato aqui. Aí eu vou fazer o outro vídeo. Pra gente fazer a outra parte. Dela aqui que vai na parede. Tá bom? Então essa é a primeira parte do vídeo. Tá? Então fica assim. Essa é a primeira parte. Aí depois eu vou fazer a segunda. A segunda parte do vídeo. Quem quiser acompanhar. Aprender a fazer. Não é difícil gente. Facinho. Tá? Não é difícil. Faz assim ó. Fica firme. Não fica uma coisa. Frouxa não. Tá vendo como fica firme? Um vaso desse aqui gente. É anos e anos. Dura. Tá? Bom. Fica assim gente. Eu vou. Essa é a primeira parte. Depois eu vou fazer a segunda parte. Do vídeo. Montando ele. Ok? Por enquanto é só isso. Obrigado a todos. Tchau.